Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem vindos a mais um vídeo no canal do Luanzinho Nesse vídeo vamos falar sobre a nova inquisição do Arasniran, a casa do armado, Fit, a lua real, grandes competidoras, a Eternala Jack, entre outros animais Uma equipe de grandes vencedores, o Arasniran tem, junto com o Nitael e o competidor que representa eles, o Edgar E galera, pra quem não conhece, esse é o Blaze de Beaver, um ótimo animal que é filho do Beaver Eternally Um animal baiu, que pra mim é um dos melhores animais de esteira que temos É, macho né galera, e fêmea temos a Catskitty, imagina um filho deles dois né galera E galera, representava a grande equipe onde o Verdinho representa né, da Miss Lazestil Que é o Ranch né, JDP, isso mesmo É, ele corria junto com a Miss Lazestil, sempre quem esteirava era o Verdinho Carlinhos né, quando esteirava para o Verdinho E é um animal, sem sombra de dúvida, um dos melhores que temos na atualidade Um cavalo que tem cancela, um cavalo muito forte mesmo galera Quando eu tava lá no Villancaute, em outras etapas, Maria da Luz, eu vi esse cavalo e a morfologia, a estrutura É muito, um cavalo muito forte mesmo, em alto E é um cavalo que não tem medo, entra com tudo na beira da cerca né E empurra o boi, na segunda faixa, tendo ele, como vocês viram vários vídeos né, de ele colocando o boi pra detetar faixa né Quando tá no segundo caos, e é um animal espetacular Que agora do Rancho.dv.p, agora passa para o Arasniran Sem sombra de dúvida, agora já era bom e agora tá só melhorando né, o novo reforço do Arasniran né Eles tem animais de qualidade, mas eles trouxeram craques que ficam entre os melhores do CPV né, do portal Então, é um animal espetacular né, que provavelmente o Edgar vai competir nele e outros competidores né O Verdinho deve continuar também esperando o Pai de Gá, entre outros né galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu joinha, seu like Comente o que você acha desse animal da nova inquisição do Arasniran Se fez uma ótima contratação, compartilhe com seus amigos e amigas Espero que vocês tenham gostado do conteúdo Aqui é o canal do Luanzinho, sempre trazendo notícias Deixando vocês informados com todas as informações do mundo do nosso esporte da vaquejada Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida Uma boa tarde para todos vocês Amém galera?